Porque a distância entre nós Vira uma vez esse fim Quando estrenhei sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Provaia mais de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Vem olhando assim mais perto Consego ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só disse o meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil agora Adesso Se um minuto em mais é o mesmo O que você é um minuto em mais Tu cambia os teus sonhos e me atraviesa a vida. Conozco troppo bem todos os gestos teus, palavras que os teus olhos gritaram. Não é minha, se per te a guerra é já terminada, eu cambio os meus sonhos e esco da tua vida. O meu amor conhece cada gesto seu, palavras que o seu olhar só diz pro meu. Se pra você a guerra está perdida, olha que eu mudo os meus sonhos pra ficar na sua vida. Um, dois, três. Qualquer distância entre nós vira uma vez no seu fim Confio em sua voz, eu te procurei. Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se eu me noto a mais Demora Vem olhando assim mais perto Consego ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fez que te roubou de mim? Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece cada gesto seu Falou Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil Adesso Se é um minuto em mais É o mesmo Nem que Avendoti vicino Podrei Capire se Se tu me Fui davvero Ogni giorno Io Mi sento Che non ti amo Più La noite Non ho pace Se non ci sei tu E quando Incontro Una via D'uscita Tu cambi I tuoi sonni E mi stravolgi La vita Conosco Troppo Bene Tutti I gesti Tuoi Parole Parole Que Tuoi O Que Grida Non E mi Ei Sempre Pela Guerra De Apenita Eu Cambio Minha Insomni E Descorda La Tua Vita Meu Meu amor Conhece Cada Gesto Seu Palavras Que o Seu Olhar Só Diz Pro Meu Se pra você A guerra Está Perdida Olha que eu Mudo os meus Sonhos Pra Ficar Na sua Vida Precisei de mil Frases Certas Pra Te Conquistar De Uma Só Errada Pra Te Perder Eu Levei Tanto Tempo Pra Te Apaixonar Em Um Minuto Só Perdi Você Conhece Alguém Que Jogou Fora O Diamante Loucura Né Mas Eu Joguei Quem Já Trocou Um Grande Amor Por Um Estante Por Isso Né Mas Eu Troquei Coração Me Fala Como É Que Você Faz Um Negócio Desse Trocar Um Pra Sempre Por Às Vezes Uma Aventura Por Uma Paixão Péssimo Negócio Coração Como É Que Você Faz Um Negócio Desse Trocar Um Pra Sempre Por Às Vezes Ela Falou Que Não Quer Mais Conversa Agora Dorme Começa Agora Dorme Com Essa Conhece Alguém Que Jogou Fora Um Diamante Loucura Péssimo Péssimo Negócio Coração Como É Que Você Faz Um Negócio Desse Trocar Um Pra Sempre Por Às Vezes Ela Falou Que Não Quer Mais Conversa Agora Dorme Começa Agora Dorme Começa Seja Eu Seja Eu Deixe Que Eu Seja Eu E Aceita O Que Seja Seu Então Deita E Aceita Eu Molha Eu Seca Eu Deixe Que Eu Seja O Céu E Receba O Que Seja Seu A Noite Se Amanhe Sa Eu Beijo Eu Beijo Beijo Eu Beijo Beijo Deixe Deixe O que Seja Se Então Beba E receba Meu corpo No céu Corpo Eu O meu Meu corpo Deixe Eu Me Deixe A noite Se amanheça Seja Seja Eu 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 Molha Eu Seca Eu Deixa Que Eu Seja O céu E Receba O Que Seja Seu A noite Se Amanheça Eu A 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 Beijo Eu Beijo Eu Beijo Eu Me Beijo Deixa O que Seja Então beba e receba meu corpo no céu, corpo eu no meu corpo Deixa, eu me deixo a noite desse amanhecer Pousa-se toda Maria No varal das vinte e duas fadas no azurinhas Fostes besouro Maria E a aba do pierrot descosturou na bainha Farinha, vem derramar a canção Revirar três loucos, bom e paixão Nas direções, programa de moldura, despegarei Sou a pessoa Maria Na água quente boa a gente voa, Maria Voa quem voa, Maria E a alma sempre boa, sempre voa, Maria Farinha, vem derramar a canção Revirar a treino, morrer paixão Nas direções programadas em Honduras Esperar em Roma Tô vitimado no profundo Posso uma poça do mundo Do seu amor vai chover Tua pessoa, Maria Mesmo que dou a Maria Tua pessoa, Maria Mesmo que dou a Maria Farinha, vem derramar a canção Revirar a treino, morrer paixão Nas direções programadas em Honduras Esperar em Roma Tô vitimado no profundo Posso uma poça do mundo Do seu amor vai chover Tua pessoa, Maria Mesmo que dou a Maria Tua pessoa, Maria Tua pessoa, Maria Quando eu cheguei, tudo, tudo Tudo estava mudado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz afora, diz o meu nariz arrebitado Que não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho A menina dança e dentro da menina ainda dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina ainda dança Até o sóia, até o sóia Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando eu cheguei, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz afora, diz o meu nariz arrebitado Que não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho A menina dança e dentro da menina ainda dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina ainda dança Até o sóia, até o sóia Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando eu cheguei, tudo estava mudado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Eu não sou da sua rua Eu não sou seu vizinho Eu moro muito longe Sozinho Estou aqui de passagem Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem Dentro dessa geladeira Dentro da dispensa e do fogão Dentro da gaveta Dentro da garagem E no branco Em todos os armários Nos vestidos Nos remédios No botão Por dentro das paredes Pelos quartos Pelos prédios E no portão Até no que eu não enxergo Até mesmo quando eu não quero Eu não quero Por dentro da camisa Por dentro da camisa No sapato No cigarro Na revista Na piscina Na janela No carro ao lado No som do rádio Sou a mesma coisa O tempo inteiro Em fevereiro Em janeiro Em dezembro Ao meu redor Está deserto Tudo que está por perto Ainda está tão perto Dentro dessa geladeira Dentro da dispensa e do fogão Dentro da gaveta Dentro da garagem E no porão Em todos os armários Nos vestidos Nos remédios No botão Por dentro das paredes Pelos quartos Pelos prédios E no portão Até no que eu não enxergo Até mesmo quando eu não quero Eu não quero Por dentro da camisa No sapato No cigarro Na revista Na piscina Na janela No carro ao lado No som do rádio Ouço a mesma coisa O tempo inteiro Em fevereiro Em janeiro Em dezembro Au meu redor Está deserto Tudo que está por perto Ainda está tão perto Está deserto Você não está por perto E ainda está tão perto Amor de longe Amor, amor de longe Amor de longe Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e a voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Amor de longe De longe Amor de longe De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando? Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama E quando? Titi eu faço graça Pra não dar bandeira Não deixo você ver Titi eu faço Como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Para e se demora Por hora não vou ter Coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando? Titi eu faço graça Só pra não dar bandeira Só pra não dar bandeira Titi eu faço graça Titi eu faço graça Titi eu faço graça Como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Para e se demora Por hora não vou ter Coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama Se você me ama Eu fico pensando Na cama De noite na Se você me 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 ama de noite na cama Se você me ama Um, dois, três De noite na cama Se você me ama 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 Para que fique pronta a paciência Para dormir a fronha madrigal Para brincar na gangorra Dois, dois, três Para fazer uma toca box Para a cor roxa Para despedir, dois, três Para despedir, dois, três Para quem se afogar, dois, três Para levar, dois, três Para de folga, dois, três Para o tom, dois, três, três Para o automóvel que capota guincho Para fechar uma posta, para nifo Para quem se comporta, brinde Para a mulher que a morta, repouso Para, duas, três, três Para, três, três, um, três Para, três, para, uma, moed Salve, um, barsal corpo, um, para o telefone que toca, para água lá na poça, Para a mesa que vai ser posta Para você o que você gosta Diariamente Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Linger on Your failable eyes Linger on Your failable eyes I thought of you as my mountain top I thought of you as my peak I thought of you as everything I've had but couldn't care I've had but couldn't care Linger on Your failable eyes Linger on Your failable eyes If I could make the world as pure And strange as what I see I put you in the mirror I put you in the mirror I put in front of me I put in front of me Linger on Your failable eyes Linger on Your failable eyes Skip the life completely Stuff it in a cup She said money is like us She said money is like us in time She said money is like us in time It lies but can't stand up She said money is like us And now for you is a Linger on Your failable eyes Linger on Linger on Your failable eyes Vocês It was good What we did yesterday And I'll do it once again The fact that You are the rain Only proves You are my best friend But it's truly Truly a sin Linger on Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes Linger on Linger on Your pale blue eyes Linger on Linger on E tudo, amargura Em minha boca Sorrem seus dentes De chumbo Solidão, palavra Cavada No coração Resignado e todo No compasso Da desilusão, viu Desilusão 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 Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Viu Desilusão Desilusão Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Camélia ficou Viúva Joana se apaixonou Maria tentou A morte por causa Do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho Tome cuidado Quando eu penso No futuro Não Esqueço Meu passado Desilusão 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 Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, você na solidão Quando vem a madrugada Quando vem a madrugada Meu pensamento Apaguei Corro os dedos Da vió Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela Água não Terá mais Amor Desilusão Desilusão Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Desilusão 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 Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Danço eu, dançando Você na dança Da solidão Dizio 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 Sabão 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 Trabalho Tantão assim Olha Água Um pinguinho Assim O tanquinho Tanquinho assim Dinheiro O tanquinho assim Essaboa Moulada Essaboa Essaboa To Essaboa Tô Lapando a minha roupa Vai Estou te chamando Dudo Essaboa Mula, tem sabor, que sabor, não é sabor Que sabor, mula, tem sabor, que sabor, não é sabor Que sabor, mula, tem sabor, everybody run, run, run Que sabor, mula, everybody's captain's guitar Que sabor, mula, tem sabor, self-people, self-love Que sabor, mula, tem sabor, fui feita pra valha Que sabor, mula, tem sabor, eu não tenho amor Que sabor, mula, tem sabor, para amar a roupa da minha senhora Que sabor, mula, tem sabor, eu não tenho nada Que sabor, mula, tem sabor, mula, tem sabor, mula, tem sabor, colo, 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 mitality O sabor do lado, o daily sorrow Tears and blood Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer ir namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer ir namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lá Lhe diz logo, insurdi não mal É da idade que, pra tal menina Não há um só remédio em toda medição É, 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 é só namorar Só pensa em namorar Ela só quer, 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 só pensa em namorar Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José Manda caro na seca É um sinal no sertão Toda menina Toda menina que enjoa Toda menina que enjoa na boneca É sinal de que o amor Já chegou ao coração Não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 O céu fica em cima do teto O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com o sol O céu serve a todos O céu ninguém pode pegar O céu cobre a terra e a lua Entra dentro do quarto O ar do avião O céu para quedas e saltos O céu vai do chão no barco alto O céu se começou E para sempre serei Seu fã O céu vai tão longe está perto O céu fica em cima do teto O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com o sol O céu serve a todos O céu serve a todos Ninguém pode pegar O céu cobre a terra e a lua Entra dentro do quarto A lua do avião O céu para quedas e saltos O céu vai do chão para o alto O céu sem começo E para sempre serei O céu vai do chão no barco O céu vai do chão no barco alto A lalaiye, 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 lalaiye Olhai pro céu, pro chão Olhai pro céu, pro chão Olhai pro céu, como um passarinho Olhai pro céu, como um passarinho Olhai pro céu, como um passarinho A boiada seca, na trovoada seca A enxurrada seca, na enxada seca Sempre o seco, sem sacar que o caminho é seco Sem sacar que o espinho é seco Sem sacar que seco é o seu sol Se sacar que alguns rios seco secará E a água que sacar será um tiro seco secará E o seu destino secará A chuva vem me dizer Se posso ir lá em cima pra derramar você A chuva vem, a chuva vem me dizer Chuva, preste atenção Se o povo lá de cima vive na solidão Se acabar parado calado Se acabar baixinho chorando Se acabar meio abandonado Se acabar não se acostumando Pode ser lágrimas de São Pedro Ou talvez um grande amor chorando Pode ser o desabotoar do céu Pode ser o coco derramando A boiada seca Na trovoada seca A enxurrada seca Na enxada seca A chuva vem me dizer A chuva vem me dizer Vem, vem Vem, 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 vem Segue seco sem sacar Que o caminho é seco sem sacar Que o espinho é seco sem sacar Que o seco é o seu sol Que o seco é o seu destino seco sem sacar Que a água que saca será o tiro seco E secará O seu destino secar A chuva vem me dizer Se posso ir lá em cima pra derramar você A chuva vem, vem, vem me dizer Chuva preste atenção Se o povo lá de cima vive na solidão Se acabar parado calado Se acabar baixinho chorando Se acabar meio abandonado Se acabar não se acostumando Pode ser lágrimas de São Pedro Ou talvez um grande amor chorando Pode ser o desabotoar do céu Pode ser o coco derramando A boiada seca A trovoada seca A enxurrada seca Na enxada seca A chuva vem me dizer A chuva vem me dizer Vem, vem A chuva vem me dizer Vem, vem A chuva vem me dizer Vem, vem, vem Vem me dizer A chuva, a chuva, a chuva Vem, a chuva vem, a chuva vem Vem me dizer Vem, vem, vem Vem me dizer Vem, vem, vem Vem me dizer, a chuva vem me dizer, vem, 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 boia, boiada, boiada, a chuva vem, boia, boiada, boiada. Vem me dizer, a chuva vem me dizer, vem, 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 vem. Vem me dizer, vem, 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 vem. Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém, aos outros eu devolvo a dor. Eu tenho a minha dor, se ela preferiu ficar sozinha, hoje eu tenho um outro bem. Se ela me deixou a dor, é minha dor, é de quem tem. É o meu troféu, é o que restou, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se ela me deixou a dor, é de quem tem. Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor, eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha, hoje eu tenho um outro bem. Se nos meus braços ela não se é minha dor, é minha. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. É o meu lençol, é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se é minha dor, é minha. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha dor. Se eu não sei. Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso no meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaz que eu já nem preciso Eu sinto dizer que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avenço Veio na contramão E quantos dias que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É... Te perder de vista sim É ruim demais E é... Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tomei aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso E o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É... Te perder de vista sim É ruim demais E é... Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado É... Me revirar o sentimento Mas toda vez... Se eu procuro uma saída É... É... Na... 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 Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Sem nenhuma ilusão Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Eu não me canso Eu não me canso De olhar De olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso É isso aí Um vendedor de flores A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor de flores Um vendedor de flores Ensina Seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jumbo 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 Amém. AudioJungle 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 AudioJungle